Muito bem, muito bom dia, muito bom dia pra você amigo Tricolor, muito bom dia pra você amiga Tricolor, nós estamos chegando, estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal, mais uma live aqui no nosso Fusarca Tricolor e hoje, segundona, começando a semana, a semana começa de forma diferente, de forma que a gente não imaginava, mas é uma semana aonde a gente tem toda a situação pra ser resolvida. Como assim Hugo, a situação toda pra ser resolvida? Falo pra vocês, conto pra vocês, o São Paulo está passando por aquele momento aonde a gente imagina que a qualquer momento pode ter uma novidade, a gente está nessa, que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, vai acontecer uma informação, vai acontecer uma demissão, vai acontecer uma reviravolta, vai acontecer qualquer coisa. Porém, ainda não é agora, não é agora que vai acontecer essa queda, por exemplo, a gente pode trazer aqui do seu Tiago Carpini. Mas, uma coisa a gente fala, tá na corda bamba. O negócio tá ficando esquisito, o negócio tá ficando complicado, mas, mas o Carpini tem um respaldo que deixa ele um pouco confortável na situação. Mas vamos falar que respaldo é esse, por que que ele teria esse respaldo e de quem que é esse respaldo. Porque muita gente acredita que seja do próprio Muricy, mas não, não é do Muricy. Coloquei aqui como manchete também o nosso Big Nick, o Nicão. Aí vocês me perguntam, Hugo, por que o Nicão? Porque o que acontece internamente é que ele tem características parecidas com a de alguém que não está mais no São Paulo, ou pelo menos não por enquanto. Vocês estão preparados pra ver Nicão de volta? a camisa do São Paulo? De volta ao estádio do Morumbis? O Nicão de volta às suas raízes? Podemos dizer assim? É, não vai tá muito fácil. Mas, mas, a gente sabe o quanto esse jogador é um pouco questionado pela torcida ou por parte da torcida, não é? Vamos aguardar e vamos ver o que acontece nesta brincadeira. Eu lembro a você que daqui a pouco o Japa tá chegando com a gente aqui, pra bater um papo, pra fazer uma resenha, pra aquela resenha divertida. E, claro, vamos falar sobre muita coisa sobre o São Paulo. Então, você que vai chegando, deixa eu só ligar a outra tela aqui, você que vai chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, participe da nossa live, que a sua participação agora, agora é ainda mais fundamental, ainda mais importante, porque, olha, tem coisas que a gente só vê porque acontece, né? Porque se não, se a gente não vê, se a gente não, né? Não aconteceria, não é? Então, você que vai chegando, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos, vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor e o nosso Japa Tricolor. Já vamos chegar aqui, mandando aquele bom dia pra galera, o Marcos Manente fala aqui, ó, bom dia e ótima semana abençoada para todos. Bobadilla no lugar do Alisson, Galopo no lugar do Rato, Moreira no lugar do Wellington, Ferraresi no do Diego Costa, Igor no do Rafinha e Ferreirinha no do Lucas. São boas pedidas, eu acredito que o Bobadilla também acho que seria uma boa pra proteger um pouco mais a defesa do São Paulo, concordo, né? O Galopo na do Rato, ele não costuma jogar muito de ponta, né? Ou muito aberto, o Galopo joga mais centralizado, ele tem um aproveitamento melhor centralizado, não é? Agora, além disso, a gente precisa também entender o que o São Paulo vai precisar fazer, acima de tudo, né? O que o São Paulo vai precisar fazer, acima de tudo? Além disso, nós temos também aqui uma uma situação, por exemplo, do Moreira, né? O Moreira tá lesionado, né? O Moreira está lesionado, então a gente sabe que ele, por enquanto, é peça, é peça, é carta fora do baralho, podemos dizer assim, é carta fora do baralho, por enquanto, essa do Moreira no lugar do Wellington, que seja, não é? Ou também, por exemplo, a gente pode entender sobre o nosso glorioso Ferraresi na vaga do Diego Costa, aí eu acho que é seis por meio adultos, os dois são equivalentes, né? E o Igor Vinicius na do Rafinha, é o que deve acontecer mesmo, só que nós vamos precisar que o Moreira retorne, porque senão vai ficar difícil. E a questão do Ferreirinha no lugar do Lucas, que eu acho que é o que vai acontecer, porque não existe outro diagnóstico, né? Porque se a gente, é, se a gente pensar na questão do, do Lucas, quem, como ele tava jogando aberto pra jogar o Rames, e o Rames deve jogar no final de semana, na quarta-feira, contra o Cobressal, então o Ferreirinha é a peça tradicional, é a peça elementar ali pra essa vaga. Um abraço pra Gabriela Damasceno, perguntando, bom dia, o Carpini já caiu? Ainda não. O Alan Christian, bom dia, Fusa, que domingo desanimador em Flamengo, campeão invicto, tomando só um gol no campeonato todo, Parmeira ganhou mais um título e nós tomamos quase 20 gols no ano e ficamos em quinto no Paulista. De fato, viu, o Alan? De fato, uma, um final de semana muito ruim, muito triste para a torcida do São Paulo. Um final de semana bem ruim pra torcida do São Paulo, mas não vou mentir, ontem eu torci, ontem eu tava na, 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 na torcida da zebra, onde eu tava torcendo pras zebras acontecerem, né? Tô torcendo pras zebras acontecerem, mas infelizmente as zebras não aconteceram, né? Infelizmente as zebras não aconteceram, deu aí mais ou menos a lógica nos campeonatos, o Galo venceu em Minas, o Palmeiras venceu em São Paulo, o Flamengo venceu no Rio, deu a, deu a lógica, né? Deu a lógica. O Alan Grifo aqui, ó, e somos treinados por um moleque estagiário. A Gabriela Damasceno, o São Paulo precisa mandar embora logo para ganhar a Libertadores. Olha, eu acho que a questão do Carpini, ela vai mais além do que ganhar ou não a Libertadores, eu acho que, é, é, eu nem acredito que o São Paulo é, 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 candidato, aço a Libertadores. Precisa fazer uma competição agora minimamente decente, né? Precisa fazer uma competição decente, tem que passar pra próxima fase, tem que passar pra, pra, pras quartas de finais, pelo menos, eu acho que o São Paulo chegando pelo menos nas quartas de finais, eu acho que já é alguma coisa que deixa a gente um pouco mais feliz, deixa a gente um pouco mais animado, não é mesmo? Deixa a gente um pouco mais, é, 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 feliz em relação ao desempenho. Agora, é claro que a gente entende que o, com o Carpini, a chance disso acontecer é muito baixa. A chance do São Paulo ir mal na Libertadores é muito baixa, a não ser que a partir de, dessa quarta-feira comece uma, uma coisa assim que você fala, olha, agora a reviravolta do São Paulo, agora a reviravolta do São Paulo acontece, agora a gente vê, é, 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 a, como a gente pode tá, é, com a Libertadores, é, é, o Carpini, de repente, toma uma poçãozinha mágica e vira o nosso glorioso Tele Santana, ou se não, gente, vai, não vai acontecer, ou se não, não vai acontecer. Tem que, é, são duas coisas, é meio louco, né, mas são duas coisas que precisam acontecer pra dar certo. O São, o Carpini precisa ou tomar uma poção mágica, ou comer alguma coisa, ou tomar alguma coisa, sei lá, e virar um novo, é, peraí, muito bem, pronto, desculpa, é, é, pode virar um, como é que eu posso dizer? Pode virar um Tele Santana, como eu tava dizendo, aqui, tem que fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, ou a gente vai ver um, um Carpini se atrapalhando de novo, prejudicando de novo, e aí o São Paulo tem que tomar a atitude. É isso que eu quero saber, é isso que eu fico pensando, é isso que eu fico imaginando. O que é mais fácil de acontecer? O Carpini, em pouco tempo, dá essa reviravolta, reviravolta, ou o São Paulo fazer essa reviravolta acontecer? A pergunta é simples, não é difícil, não é difícil, o problema todo é, até quando o São Paulo vai, é, ficar, ali podemos dizer, passivo, sem dar nenhum tipo de passo para que algo aconteça. Porque, se o São Paulo seguir, da forma que está, pode ser que não aconteça nada, e a gente tem aí mais um ano jogado fora, assim como foi com o Rogério Senne. Não que o Rogério seja o principal culpado, mas que o Rogério Senne seja aquele cara que deixa o São Paulo, é, que o Carpini seja o Rogério que deixa o São Paulo de uma forma um pouco mais na mão. Não por, por proposital, mas por não conseguir dar conta, por não conseguir ser esse cara. Então, é, começa a ficar um pouco complicado. A Gabela ainda fala que o Nicão não dá, a gente vai falar sobre o Nicão. Bom dia, Hugo, me dá uma notícia boa, que o Carpini não é mais técnico do São Paulo. Não consigo fazer isso. A Gabela fala, parece que ele vai ficar até quarta-feira. O Léo Souza, bom dia, vamos no like, vamos nessa, galera. Valeu, Léo. O Ian Almeida dando bom dia para a gente, membro do canal, um abraço. João Paulo Acaiaba, do São Paulo News, um abraço. Meu querido, o Alan São Paulo. Bom dia, Fusaca. Quarta-feira, grande jogão na Libertadores. Jogo no Morumbis, exatamente. Clériston, meu amigo, um abraço para você. O Gregor Isaac não vai mudar nada até quarta-feira. Talvez só domingo, pós-jogo de quarta e domingo. O máximo que pode acontecer é surgir um novo patrocínio ou talvez algum boato sobre a chegada de algum jogador. Olha, sobre chegada de jogador, é perigoso acontecer, tá? É perigoso acontecer esses boatos aí para que as coisas movimentem ali o interno, movimentem o externo do São Paulo. Não duvide se aparecer um nome aí, principalmente se o São Paulo ganhar na quarta-feira, mas não convencer. Se o São Paulo ganhar na quarta-feira e não convencer, preparem-se, viu? Preparem-se, preparem-se, porque deve acontecer algumas dessas questões. Ou se não, você pode ter certeza que o primeiro nome que vai começar a surgir aí não é nem de jogador. É perigoso soltarem, por exemplo, o nome do nosso possante Luiz Castro. E a gente sabe que muita gente vai começar a soltar esse nome. Muita gente vai soltar o nome do Luiz Castro, viu? O Clérison dando bom dia para a Ayla. Acho que ela não chegou ainda aqui na parada, viu? A Gabriela Damasceno, Nicão, precisa ir embora. O Marcos fala aqui, ó, bom dia, Fousa. Perdi as esperanças de título nessa temporada. Para de se iludir, menino. O Marcos aqui está bravo, mas é entendível, né, Marcão? O Fernando Braga. Salve, Japa e Fusarca. Fora Carpini, fora Amoriceio, fora Belmonte. O time não tem padrão de jogo, um time muito espaçado. O Luiz Antônio Mendes. Nicão é muito ruim. Ó o primeiro superchat da manhã. Valeu pro José Francisco. Um abraço, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, independente se foi aqui no canal do Fusarca Tricolor ou se foi no canal do Japa Tricolor. Isso é independente. O importante é você ajudar o projeto, ajudar aqui com essa parceria que a gente vai fazendo, eu e o Japa, Japa e eu, aqui, para tentar trazer informações para você, debates, de uma forma diferente. Então, você que está chegando, hoje, mais do que nunca, é importantíssimo o like. E quem puder ajudar, claro, com o superchat, será muito agradecido, porque você sabe, né, as concorrências estão aumentando e cada vez mais desleais, tanto em questão de financeiras, quanto nas questões de notícias fake, não é mesmo? Então, a gente tenta trazer aqui as informações de uma forma mais legal, numa coisa mais tranquila, não é mesmo? Para a gente poder bater um papo e falar, falar com vocês e vocês falarem com a gente, que é sempre muito importante, tá bom? Deixa eu ver quem mais está por aqui. Obrigado mais uma vez, José Francisco. O Ronaldão, bom Diogão, respondendo a enquete, não começa o Brasileirão. Para quem está no Fusarca Tricolor, tem uma enquete rolando, tá, pessoal? Então, eu peço para você também votar na enquete, ó. Você acha que o Carpini fica até quando no São Paulo? Não começa o Brasileiro, não chega na rodada 10 do Brasileiro, não termina a Liberta ou ele vai até o final do ano? Por incrível que pareça, tem 7% que aposta que o Carpini vai até o final do ano. Olha, no atual cenário, eu estou demasiadamente surpreso por essa informação. Eu estou bem surpreso por essa informação, não vou mentir para vocês, viu? Estou bem surpreso, porque eu achava que essa, eu coloquei, falei, vou colocar, mas eu tenho certeza que essa não vai dar voto. Ô, Gabriel Damasceno, será que o São Paulo vai ganhar quarta-feira? Olha, eu acho que ganha, porém, você sabe como é, né? Não basta só ganhar, né? O Marcos Alves, Ronaldo, independente do resultado, o Carpini fica no Tricolor, olha só, hein? O Emerson, fala aqui, ó, o que você acha do Pedro Martins? Emerson, muito bom treinador, é um treinador que tem as suas convicções fortes, porém, se fosse para apostar algo, hoje, eu apostaria que ele não pintaria no São Paulo. Isso aí é o que eu penso, né? O Ronaldão acha que o Carpini sai, o Clérison, Fusaca, você viu o jogo todo, viu o que os caras negavam a bola para o Ramos, Rodrigo? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não sei, é a segunda pessoa que me fala isso em menos de 24 horas, já que eu não sou muito de sair de casa, mas é a segunda pessoa que me fala isso, eu pretendo reparar mais no jogo contra o Cobre Salvo, eu vou reparar, prometo que eu vou reparar, mas se isso realmente acontecer, as informações, então, não são as que estão chegando, né? Que o elenco conversou com ele, ele se comprometeu, o elenco se comprometeu em abraçá-lo, aquela coisa toda, alguma coisa está errada aí. O Antônio Carlos Vergal, assistindo a final do Paulista ontem, foi terrível, porque o São Paulo, na minha opinião, é mais time que os dois finalistas, e eu concordo, o problema é que eu concordo com você, e isso que dá mais raiva, Antônio, isso é que dá mais raiva, o São Paulo foi sim, é sim, melhor do que o Santos, e melhor do que o Palmeiras, porém, o Palmeiras é muito mais bem treinado do que o São Paulo, e isso já há bons anos, né? Há bons anos. O Ronaldão, o Gão, meu canal São Paulo, ô meu querido, boa, vamos subindo, olha lá, quem puder, se inscreva lá no São Paulo em família do nosso amigo Ronaldo, junto com o seu brother, o Felipe, essa dupla é maravilhosa. A Gabriela fala aqui, ó, será que o treinador pensa como você? Ah, eu não sei, não sei, eu acho que não. Mas garfaram o Santos na cara dura, isso eu concordo, viu? Roubaram o Santos na cara larga ontem, viu? Também, né? O Klaus apitando, né? O Abraão Damasceno, bom dia, Fusa Galopo, tem que começar o jogo no lugar do Alisson, e Ferraresi no lugar do Diego Costa, e o Ferreirinha no lugar do Lucas. Aí deve melhorar mais, mesmo assim, o Carpini não continua. Um abraço pra Talbaté. O Rubens Gonçalves, Fusa, eu acredito que o Carpini fica, eu acredito que o Carpini fica, e se perder ou empatar do Cobressal, não vamos ter um ano bom. Cara, se empatar com o Cobressal, eu acho que é, é digno de se mandar embora. De verdade, se empatar com o Cobressal, é digno de se mandar embora. Tá ouvindo? É de mandar embora se acabar empatando com esse timeco do Cobressal, hein? O Jonas Cavalcante, Hugo, na minha opinião, esse jogo de quarta não serve pra olhar se o desempenho melhorou já, melhorou, já que o Cobressal é muito fraco. Concordo, mas é o que a casa oferece, não é? Eu vou ser bem sincero, vou ser muito sincero pra vocês. Por exemplo, a gente precisa ter uma ideia. Se o São Paulo não jogar bem, vai servir de parâmetro também? Tem que servir, né? Tem que servir. É normal. Se o São Paulo jogar mal, tem que servir de parâmetro. Se jogar bem, tem que servir de parâmetro. Agora, uma coisa que não pode a gente deixar passar. Se o São Paulo não desempenhar, desempenhar, é isso que eu falo pra vocês. Se o São Paulo não desempenhar, não precisa o São Paulo querer jogar, é, vencer. O São Paulo precisa desempenhar. Precisa pegar o Cobressal e esganar, esguelar o Cobressal pra não dar chance para o time chileno. Porque se isso acontecer, se o São Paulo jogar bem, mandando no jogo, aí é uma outra história. Aí nós temos uma outra situação. O Zé Ivaldo fala aqui, ó, like 23 do tricampeão. Parabéns, Zé Ivaldo. É isso aí, campeão. Tá aqui comemorar mesmo. O Marcelo Cleiton. São Paulo tem que arrumar um técnico experiente, grande, e ser campeão da Libertadores. Pensa em chegar em campeonato só pra disputar e pensamento de time pequeno. E o São Paulo é gigante. Concordo, Marcelo Cleiton. São Paulo precisa, de qualquer forma, começar a ter pensamento grande. Mas, olha, eu vou trazer uma informação pra vocês aqui. Eu não sei o que vocês pensam. Pode ser até um pouco, um pouco complicada. Mas, por exemplo, quando lá atrás chegava Abel Ferreira ao Palmeiras, ele não era ninguém. Ele saiu enxotado do futebol grego, ele saiu pela porta dos fundos, depois de perder mais um clássico, aonde ele acabou com o jogo, ele acabou com o time do Paok. Acabou, acabou. O desempenho dele foi tenebroso. E a torcida queria pegar ele pelo pescoço. Essa é a realidade. Essa é a realidade do nosso glorioso Abel. E não era ninguém. Não tinha ganhado nada lá fora. Essa é a realidade. Tinha ganhado absolutamente nada. Chega aqui no Palmeiras, tem uma transição com o Cebola. Nos primeiros jogos não vai bem. A galera pede a volta do Cebola. Mantém o Abel. E, com isso, o Abel Ferreira começa a ganhar espaço, começa a ganhar jogos, ganhar a torcida, a diretoria e a comissão técnica. Então, vou ser bem sincero para vocês. O nosso possante Carpini pode ter esse trajeto? Pode. Por que não? Agora, a pergunta é, será que ele terá esse trajeto? Essa é a pergunta. Eu acredito que não. O Ronaldo fala aqui, ó. Matias Almeida. É um bom... Matias Almeida? Não faço ideia de quem seja. O Ronaldo, um abraço, meu querido. Sendo bem sincero. Bom dia, Fusarca. E a todos os chats aí, Valdo, Leonardo, Jeremias. Nicão, o titular é sacanagem. Não duvide, tá? Não duvide. Eu tô esperando o Japa chegar, mas acho que o Japa, ele vai... Ele vai chegar no fuso horário. O Palmeiras só teve chance de ganhar nesse título porque o São Paulo caiu fora. Não teve competência de chegar na final. Porque se tivesse o Palmeiras, não tinha ganhado, não. Eu também acho. Júlio César, bom dia, Fusarca. Por que já passaram três treinadores e, mesmo assim, o Galopo e o Ferraresi não são titulares? São perguntas que eu me faço, né? Principalmente o Galopo. Eu entendo que o Galopo, ele atua na posição, gosta de atuar na posição onde tá mais fechada, que é a posição do Lucas e do Rames. Principalmente por causa do Lucas. Agora, eu acho que ele pode ter oportunidade. Eu acho que ele pode e deve ter oportunidade. O nosso Fernando Mijoni, Palmeiras com mais um asterisco no seu campeonato. Zagueiro dando cotovelada e não é expulso. Lance do pênalti com a cobrança de tiro de meta com a bola rolando. Por que o VAR? Então, o VAR é seletivo. Essa é a verdade, né? Um abraço pro... Pra Tatá, que tá com a gente. O Ronaldo falando que o Matias Almeidas, em dois anos e meio, chegou em sete finais no Chivas. Mas se tá no futebol mexicano, é muito difícil trazer. Lá o negócio, o dinheiro é complicadíssimo. O Josivaldo, bom dia. Nicão, sim, ele joga na mesma que o Rato. Eric, no segundo tempo. Fora Muricy, tá vendo? Esse é o ponto. O Nicão pode ressurgir no São Paulo por jogar na mesma do Rato e ter características parecidas. Ele só não corre atrás do lateral, né? Mas, enfim, um abraço pro Soares, está com a gente. O Ian Almeida, membro do canal. O Daniel fala que, ó, Abel rendeu 500 milhões pro Palmeiras e os caras querem pagar barato em técnico como o Carpini. Boa, boa, boa. O Vitor Pena, fora Carpini. O Edilson Endo, um abraço, meu querido. Um abraço também pro Ricardo Pereira. O Rivelino, falando que o Nicão tem que jogar. O Leonardo Jeremias, eu não gosto do Felipão, mas é no mínimo 10 vezes melhor que o Carpini. Isaías, bom dia. O Daniel falando que o Carpini vai dar um enorme prejuízo pro São Paulo. Não vejo perspectiva de melhoras. Ó, deixa eu mandar um abraço pra galera, mas eu vou depois pegar essa mensagem aqui do nosso amigo Daniel. Ô, um abraço pro Adriano, um salve pra São Luís no Maranhão, ó. Um abraço também pro Lucas Martins, o Fernando Braga. Ô, Fusaca, estou assistindo no seu canal e vou e vou ter que o Carpini não fica até o começo do Brasileirão. Boa, meu querido, valeu. Boa. O Cauã Desenhos, o meu dia ainda tá esperando o Carpini. Ai, ai. Michel Fernandes, monstruosamente monstruoso. Esse Carpini é fraco, o elenco não tem padrão de jogo. Já teve tempo pra mostrar, mas com o Carpini a gente não vai ganhar mais nada. Bom dia, Evanilson Santos, tá com a gente. José Francisco, um abraço. Você viu meu superchat, mas não leu, vou nem comentar, nem comentou. Não li? Ô, meu querido, perdão. Desculpa, diretoria não respeita a torcida, porque a torcida deve respeitar a diretoria. Cara, é um ótimo ponto, é um ótimo ponto, porque, olha, ô, 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 José, se você for analisar, é, a diretoria não tá ligando muito pro, pro, pra torcida. Às vezes o Barolo fala, o pessoal fica bravo com ele, mas é a realidade, né? O, 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 às vezes o São Paulo odeia o São Paulino, né? Mas, eu, eu acredito assim, que deve-se protestar, deve-se, tudo de forma pacífica, é válido, porque, precisa também mostrar a insatisfação do torcedor. Não ficar só na, na, na questão de, ah, não, vamos lá, né, aquelas protestinho, é, aqui na rede social e tal. Cadê a galera que fala que vai ao Morumbi, e não sei o que, vamos apoiar, apoiou, deu errado? Protesta, velho. O treinador mexeu errado? Protesta, velho. O jogador foi mal? Pega no pé. Ah, mas, não, 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 cara. Tem horas que você precisa fazer essas coisas, porque senão nós vamos ficar eternamente nessa situação. ação. Ronaldão, tem pergunta que você não deve fazer, tá? Só vou falar isso aí pra você. Perguntar se pode, bom, depois que eu fico bravo com você, você não, olha, rapaz. Um abraço pro Eterna Saudade. Bom dia, Fuzarca. Pra quem defende esse treinador lixo, vocês viram o que o Milito fez ontem no Atlético? Mexeu de maneira ousada e virou o jogo que estava perdido. Igor Gomes jogou muito com o Scarpa. Ó, pra quem acha que treinador não ganha jogo, isso que aconteceu ontem, fica aí, concordo com o Eterna Saudade. O Rafael Lima, nem sei mais o que pensar, essa diretora é incompetente, diz que está insatisfeita com o técnico, mas não vai demitir. Depois termina com um bom mineireis, né? Uai, não dá pra entender. Exatamente. Leonardo, eu acredito que o Carpini possa melhorar, mas ele tem que enfrentar o elenco. Salve, jura, tricolaço! Carpini já deveria ter saído na eliminação do Paulista. Concordo, concordo. Um abraço pro Léo, Thiago Andrade com a gente. Giovão Amaral, bom dia! Ó, São Paoli já, hein? Ô, Printi, um abraço pra você, meu querido! Tamo junto! Bora, turma, deixar o like! O Robson tá lá no canal do Japa Tricolor, senta o dedo no like! Guilherme Solazo com a gente, o Jason Tricolara também com a gente, o Adriano Pereira também. Deixa eu trazer uma informaçãozinha aqui pra vocês, pra vocês ficarem mais felizes ainda com o Carpini, tá? Pra vocês ficarem mais felizes. O nosso amigo trouxe sobre a questão do prejuízo. Olha, o São Paulo perdeu, entre aspas, 1,6 milhões de reais por não ter vencido o Itadieres na Estrada Libertadores. A Comebol paga esse valor por cada vitória na fase de grupos da competição. Por ter perdido, o dinheiro ficou com o clube argentino! Começamos bem, né? Começamos bem com o Carpini deixando dinheiro na mesa. Começamos com o Carpini deixando dinheiro na mesa, não colocando dinheiro no bolso do São Paulo. Você sabe que pode, Ronaldão? Você sabe que pode. Eu já falei pra você várias vezes aqui. Pode, deve, coloca o link do seu canal pra essa galera se inscrever lá também, rapaz. Coloca aí que eu já boto na tela aqui, beleza? Tamo junto. Mas, gente, olha só, hein? Que loucura, né? Que loucura. A gente já começa perdendo dinheiro com o Carpini, hein? E o nosso amigo Daniel Vitor lembrava a questão do São Paulo ter um possível prejuízo. Tá aí, ó. Tá aí. Um possível prejuízo que o São Paulo tem. É esse. É esse. De não conseguir ganhar dinheiro. Porque cada vitória na Libertadores vale grana, gente. Cada vitória na Libertadores vale grana. Então, assim, já era, por exemplo, se o São Paulo vence lá contra o Tadieres, que não é essa Coca-Cola toda, né? Que não é essa Coca-Cola toda, é simples. Vence lá um milhão e seiscentos. Vence o Cobressal aqui, o coitadinho do Cobressal. E vence depois o nosso poçante... O nosso poçante Barcelona de Goiáquio jogando no Morumbi. Só aí, gente, só aí, são, ó, um mais três, três milhões, três e duzentos, quatro, quase cinco milhões. Se o São Paulo fizer três vitórias. Três vitórias. Se o São Paulo venceu os três jogos em casa, são cinco milhões, aproximado. Se vencer algum jogo fora, dá pra chegar quase dez milhões. Olha que loucura. Aí fala, ah, mas não tem dinheiro. Claro que não tem. Pega um treinador desse que não consegue vencer. E eu vou falar de novo, porque tentaram vender o Tadieres como um time bom. Essa porcaria do Tadieres é a realidade? Essa porcaria, porque o time do Tadieres, a hora que o São Paulo desorganizado, a hora que o São Paulo, sem querer jogar, botou uma mínima pressão, os caras não sabiam o que faziam com a bola. Os caras não sabiam o que faziam com a bola. Essa é a realidade. E aí nós perdemos pra esse time. Esse time. Agora, vamos ser bem sinceros, se não desempenhar contra o time do Corba de Sal, gente, um abraço, não tem o que dizer, não tem o que fazer, não tem o que pensar. É fora a Carpini. É fora a Carpini. Por isso que assim, não adianta só ganhar, gente. Só ganhar não é, não é o que o São Paulo precisa. Só ganhar não dá em nada. O São Paulo precisa, precisa também desempenhar. Só vencer já não resolve mais pro Carpini. Só vencer já não resolve mais. Então, o que dá pra se imaginar, o que dá pra se pensar, é que se o São Paulo almeja alguma coisa, ou dá uma prensa e um ultimato, uma intimada no Carpini, pra agora. Intima ele agora. Pra Carpini é o seguinte, irmão. Ou você vai pra cima, ou você melhora, ou você dá resultado a partir de hoje. ou, amigo, um abraço, beijo na bunda até segunda. Senão, não vai adiantar, gente. Senão, não vai adiantar. Não vai adiantar esse treinador seguir no São Paulo. Porque se for pra seguir deixando dinheiro na mesa, aí não rola. Ainda mais na Libertadores. Ainda mais na Libertadores. Por mais que a Libertadores seja a nossa obsessão, seja a nossa tradição, seja o que o torcedor do São Paulo mais ama, nós precisamos também lembrar que essa Libertadores vale dinheiro todas as vezes que se ganha. Um milhão e seiscentos reais. Um milhão e seiscentos. Três vitórias em casa são quase cinco milhões. Três vitórias em casa são quase seiscentos... Cinco milhões. Então, Carpine, vou te falar uma coisa, fiô. Se prepara, hein? Se prepara, porque a sua batata vai assar mais do que o normal. Meus queridos, você que tá chegando aí no nosso canal, no Fusarca Tricolor, no Japa Tricolor, não se esqueça de deixar o seu like, tá? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Quero agradecer pelo lado do Fusarca Tricolor que nós chegamos ontem a oito mil inscritos. Estamos caminhando devagarzinho aos dez mil. Conto com o apoio de vocês pra que essa nossa live, esse nosso canal chegue a mais gente. Vamos rumar aí agora aos dez mil inscritos. Estamos chegando aí aos oito mil e dez. Vamos tentar aí oito mil e cem, oito mil e duzentos, até chegar aos nove. Vamos seguindo devagarzinho, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá chegando. Rogério. Fusarca, bom dia. Se continuar esse futebol, vai disputar a Sul-Americana sem Lucas e Rato. O Clériston. Fusarca, pode reassistir o jogo. Você vai ver. Tá nítido que os caras estavam queimando rames. Eita. O construir e cumprir com o César. Bom dia. Se o time não tiver um técnico, os jogadores jogam igual barata tonta. Eu concordo. O Adriano Santos. Crespo já. Precisamos de treinador vencedor. E não aumente a pequena que não jogou. Ah, tá. E não o estagiário que não... Boa. O Edilson Endo. Fusarca, será que nós vamos ficar refém desse técnico fraco e inexperiente, teimoso? Pois ele erra sempre. Desculpa. Vamos lá. Ele erra e sempre coloca a culpa em alguém ou em alguma situação. Não admite o erro. Tá lembrando quem, o Carpini? Tá lembrando o nosso Rogério Senne? Lembra muito o nosso mito, né? Enfim. Lembra muito o nosso mito. Na minha opinião, um técnico de fora cairia bem no São Paulo, como o Pedro Martins ou até mesmo aquele técnico ex da Roma. Ô louco, o ex da Roma é só o Mourinho, né? Esse cairia muito bem em São Paulo. O Arilson F76, um abraço. O Carpiniola, se não cair na quarta-feira, sábado é certeza. Um abraço. O Ronaldão também tá por aqui. Com a gente, o Javi Prieto. Com a gente, o Ronaldão, claro, né? O nosso Adriano Santos, Tadieres, é um time horrível. Como é que o São Paulo perde pra um time fraco? Coisas do Carpini, né? O Adriano Pereira com a gente, Daniel Santos, Daniel Ramos, quem escala e treina é os jogadores. O doido. Aí é complicado, né? O Evanilson Santos, Munici, não gosta de estrangeiros. Tem técnico que faz jogadores ruins jogarem. O Carpini faz craques virarem jogadores ruins. Ai, meu Deus do céu, viu? O nosso Rafa Luca chegando. Acredito que mesmo se o São Paulo ganhar do Cobreçal, o Carpini sai. Será? Será, rapaz? Um abraço pro Lucas Costa. Com o Carpini é só ladeira abaixo. Dizer ladeira, não penhasco abaixo. Meu Deus. Um abraço pra você, Cida. Bom dia. Galera, não se esqueça de deixar aquele like maroto. Passamos dos 60 likes. Vamos chegar aí aos 100 likes. contamos com o seu apoio. Beleza? Vamos juntos, hein? Vamos juntos aqui no Fusarca e no Japa Tricolor. Tá bom? Vamos que vamos porque tem mais informação aqui que eu quero trazer pra você. O Espaço Tricolor coloca repressionado que o Carpini está quase na corda bamba. A gente já sabe, mas queremos saber. Em caso de não vitória contra o Cobreçal, você acha que vai ser a gota d'água para a demissão do treinador? Agora, vamos lá. A gente está falando sobre isso aqui já faz um tempo. Não adianta só vencer. Não adianta. Só vencer é uma coisa que não segura mais o Carpini. Não mantém mais o Carpini. Essa é a realidade. Não mantém mais o Carpini. Deixa eu só ver aqui que nós temos um super chat aqui. Valeu! O Alassi! O Alassi Oliveira. Salve Fusarca! Pedro Martins, o meu dia, o Eduardo Domingos, o Estudiantes. Precisamos de sangue novo. Entregador de coletes não dá mais. Abraço! O Alassi! Obrigado pelo super chat, meu amigo. Forte abraço. Muito obrigado mesmo pela força. Muito obrigado pela moral. É sempre importante os super chats que vocês mandam, tanto no Fusarca Tricolor quanto no Japa Tricolor. Isso coloca a nossa live em evidência. Isso coloca a nossa live com mais gente para vir. Então, é importantíssimo esse super chat que vocês mandam, tá bom? É muito, mas muito importante mesmo. Muito obrigado do fundo do coração de vocês. O meu muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Valeu, valeu! Falando sobre o... Então, já mandei o link no Instagram dele lá, é que aqui o meu WhatsApp é palogado no computador, é uma lesmeira, já diria meu pai. Mas eu mandei no Instagram dele, que ele sempre tá de olho lá e não conseguiu ainda aparecer, viu? Vamos ver se ele chega. Em relação ao Carpini, até o Daniel fala, ele foi demitido, o Senne, ô meu Deus do céu, calma, pera, pera, calma. Em relação ao Carpini, o Daniel fala aqui, o Senne foi demitido por muito menos, concordo. só que, ao contrário do Senne, o Carpini tem o elenco. O Senne foi perdendo o elenco aos poucos nas brigas, lembram? Já o Carpini, o elenco todo saiu em defesa dele já por várias vezes. Acreditam no trabalho do Carpini. E essa história de acreditarem no trabalho do Carpini é algo que deixa o Carpini à vontade. O Carpini é mais à vontade por causa dessa situação. Então, gente, eu vou ser sincero com vocês. Os jogadores também estão segurando o nosso glorioso Carpini. Porque a gente sabe que um time onde não tem comando, a gente traz os jogadores, os jogadores simplesmente tomam conta e se o treinador não for pulso firme, o treinador não vai conseguir jogar, não vai conseguir fazer com que esse time jogue. Porque os caras vão ficar sendo eternos reféns desses treinadores. O treinador vai ser eterno refém desses jogadores. Por quê? Olha, eu fico imaginando a cabeça e como deve ser a resenha. Os caras chegam lá no Carpini e falam, Carpini, é o seguinte, você tem que lembrar que a gente salvou você, hein? A gente segurou você, hein? A gente salvou, segurou você aí, Carpini. Então, dá uma, presta atenção aí, na hora de pensar, bota o nosso fulano aqui, bota o nosso parceiro, bota o nosso jogador, bota o parça, não vai lembrando disso aqui, quer dizer, não vai esquecendo aquilo ali. Então, assim, eu fico imaginando, porque, se o Carpini teoricamente já estava demitido há algum tempo, e a gente sabe que os jogadores foram lá pedir para que o Carpini não fosse demitido, por que você acha que o Carpini não teria gratidão nessa relação? O Carpini teria muita gratidão aos jogadores por estarem ao seu lado. Muitos jogadores falam, não, você tem que ver como é que o Carpini treina. Nossa, os treinos do Carpini são espetaculares, e não sei o quê. Aí, pô, beleza, o treino do Carpini é espetacular, ele é, treino é muito bom, aquela coisa toda. Mas, não consegue colocar em prática? não consegue ser minimamente decente o esquema tático? Não consegue dar certo? Ah, o que está acontecendo? Se os jogadores apoiam, se é o cara que os jogadores querem, eles não estão jogando pelo cara? Ou aí, nem o Carpini tendo apoio consegue fazer com que esses jogadores joguem bola? um abraço para o Ião, membro por dois meses aí, valeu, Ião, um abraço, meu querido, forte abraço, tamo junto. Esse cobreçal não ganha de ninguém, mas, bom, ó, Rafa, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu piloto favorito, Alex Gros, um abraço, meu brother, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço para você, meu brother, um abraço, estamos juntos, hein, estamos juntos? Vamos que vamos, hein, vamos que vamos, rapaz, vamos ver se o Japa aparece, meu WhatsApp Web carregou agora, quase uma hora para o meu WhatsApp Web abrir, é isso mesmo, quase uma hora, que loucura, que loucura, que loucura, mas, enfim, vamos lá, enquanto isso, você que está chegando, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, passamos já dos, quase, estamos com 80 likes no Fusarca, e passamos, passando dos 100 likes lá no canal do Japa também, vamos que vamos, gente, vamos, senta o dedo no like aí, ajuda a nós, nessa manhã, vamos lá, deixa eu ver quem mais está por aqui, o André Miranda, bom dia Hugo, se o Carpini, bom dia Hugo, ele, Carpini é fraco, o elenco está fechado com ele, justamente porque eles, porque eles, são eles que mandam, outra coisa, se cair a diretoria, tem que investir em um bom nome, se não vai, e aí que está, você tocou num ponto interessante, porque até onde a gente sabe, teoricamente, a diretoria do São Paulo, não tem dinheiro, vocês sabiam disso? Eles estão aí, batendo na tecla, que não tem dinheiro, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para ir atrás, mas espera, calma, é claro que não tem dinheiro, é claro que não tem dinheiro, contrata essas coisas bizarras, faz investimentos completamente sem nexo, e se eu não me engano, hoje, hoje, será aprovado mais dois empréstimos, serão aprovados mais dois, empréstimos hoje, se eu não estiver enganado, tá gente? Se eu não estiver enganado, então assim, pensem no que está acontecendo com o São Paulo, pensem no que estão fazendo com o São Paulo, pensem, meu WhatsApp web caiu de novo, pensem no que o São Paulo está passando, estão de novo fazendo com que o São Paulo não consiga ter dinheiro, porque nós tivemos a maior bilheteria da história no último ano, ganhamos a Copa do Brasil, mais gorda fora a renda da Copa do Brasil, e mesmo assim não tem dinheiro, o São Paulo deve 700 milhões, gente, 700 milhões, é impressionante, o Rafa Lucas fala aqui, quando o Alex Gro, quanto que o Alex Gro cobra para levar o Carpini para outro lugar com o avião dele, verdade, Alex, quanto que, quando fica aí para a gente mandar o Carpini lá para a Tailândia, deixar ele passar uma passagem só de ida, e você não precisa nem pousar não, você só pode jogar ele igual aqueles drops do Fortnite, do Free Fire, joga ele com o paraquedas, fala, pode descer, volta embora, só assim, como é que faz para a gente fazer isso aí, o Daniel fala aqui, esse preparo físico do Lucas é uma porcaria, cara, olha isso, olha isso, como que o São Paulo vai ter rendimento, se os jogadores estão tudo estrupiado, estão tudo estrupiado, o Daniel fala, Fusa, tem grupo de WhatsApp? Não, eu já prometi aqui, eu vou fazer, eu vou fazer, porque eu estou em tanto grupo de WhatsApp, tanto grupo, que o meu celular ele chega da piripaque do Chaves, o Rafa Lima fala aqui, o São Paulo do Carpini, chutão, times passados, cruzamentos para ninguém, é isso mesmo, é exatamente isso, o Guilherme fala aqui, vixe, não tem dinheiro, lascou tudo, já estou vendo que o próximo técnico vai ser que nem o Carpini, vai é então, e esse é o meu medo, o meu medo é a gente trazer um outro estagiário, um outro estagiário, e eu falei no vídeo de ontem, não sei se vocês acompanharam, mas eu falei no vídeo de ontem, que quando o São Paulo precisou de treinador, o São Paulo também não tinha opção não, eles foram tirar o Carpini do Juventude, não sei se vocês lembram, foi tirar o Carpini do Juventude, não é? Não é? Foram lá tirar o Carpini do Juventude, foi pagar, foi pagado, foi pago, foi pago, foi pago para tirar o Carpini do Juventude, e isso é um fato, então assim, aí você pensa, pagamos para tirar o Carpini do Juventude, aí vem falar que não tem dinheiro, ó, porra, porra, tem, é, tem, porra, não é assim, não é assim, o Alexandre fala aqui, é ridículo a diretoria consultar os jogadores para contratar técnico, cara, ô, 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 Alexandre Limão, um abraço, meu querido, eu nem vou terminar de ler sua mensagem, porque só de, só de eu começar a ler a sua mensagem, eu já fiquei puto, mas você tem razão, mas eu fiquei puto assim, junto com você, porque, cara, eu fico imaginando no mundo real, no mundo normal, eu fico imaginando, vamos lá, vamos, vamos contratar, vamos contratar um, uma, uma pessoa, né, vamos contratar uma pessoa para gerir um elenco, para gerir uma equipe, o que que acontece, que acontece, essa equipe vai ser consultada para saber se os funcionários aceitam esse cara, né, vamos, vamos tentar, vamos tentar imaginar isso dando certo em algum lugar fora vamos tentar imaginar, vamos tentar imaginar o o que, o que isso acarreta em qualquer tipo de empresa, lógico que vai acarretar incômodo, lógico que vai acarretar essa, é, com que os jogadores façam simplesmente, simplesmente, o que eles querem, porque isso não existe em lugar nenhum, gente, em lugar nenhum, um abraço para a Laurinha, está com a gente, bom dia, Fusa, o carpinteiro não dura até o brasileiro, vai levar vaias no Morumbi, então, é aí que está, vai chegar no Morumbi, e vai passar apertado, eu falo passar apertado na mão da torcida, ou vocês acham que na hora que aparecer lá, é, 10, Luciano, ou se não, né, eu nunca fui no Morumbi, não sei como é que é no Morumbi, né, 10, é, Luciano, 17, André, Silva, façamos que o, que o Caleri não possa jogar, técnico, Tiago, Carpini, o que vocês acham que vai acontecer, eu vou, eu vou além, eu vou além, imaginem se o Caleri volta, e 9, Jonathan, Caleri, o Morumbi, isso, toca no Caleri, que é gol, técnico, Tiago Carpini, o que que deve acontecer nessa hora, fala pra mim, você acha que não vai ter um misto de vaia com qualquer outra coisa, é claro que vai, é claro que vai, é claro que vai, vai ter um misto de vaia, com qual, com toda a certeza, velho, com toda a certeza, um abraço pro Júnior, e YT, aí tamo junto, o Maurinho, Lego Pereira, primeiramente, cabeça fria, pique-squente, segundo, sou o melhor jornalego do Brasil, e vocês são patéticos, terceiro, soberano, precisa parar de agradar boleiro, trazer treinador, concordo, boa, 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 valeu, valeu, Maurinho, Lego Pereira, Diego Santana tá com a gente, o Ian Wittke, também por aqui, o Mau Maico aí, um abraço meu querido, eu já queria que o Carpini tropeçasse, e caísse logo, a Pri, é assim mesmo, Fusa, um abraço, oh Pri, um abraço, tem como, tem como você vir aqui de manhã, viu, você vir aqui de manhã, que o Japa, me deixou na mão de novo, viu, impressionante, o Jeremias, um abraço pra você, meu querido, Denise Nunes, Luciano é o chefe da panelinha, contra Rames, estavam todos mortos, e negando bola pro Rames, caramba, mais uma pessoa que fala isso, eu não, eu que sou bom de reparar essas coisas, não reparei isso, se escredita, a Pri, é vaias pro Carpini, aí ó, com certeza, quarta-feira vai ter vaias, fica vendo, tem como, tem como não ter vaias, não tem como não ter vaias, né, pô, sabe, um abraço pro Márcio Roberto, Nigão vai tomar vaias, vaias, mas claro que deve tomar vaias, né, claro que deve tomar vaias, nosso big nick, não é, não é piquenique, tá, é big nick, a gente vai falar mais sobre o Crobessal, amanhã, até mesmo, na, na quarta-feira, não é mesmo, mas vale a pena a gente trazer aqui que o Crobessal vive péssima fase e pode ser a chave para a volta por cima do São Paulo na quarta-feira, o adversário do Tricolor pela segunda rodada da Copa Libertadores, o Crobessal, não vence a nove partidas, é o último colocado do chileno, são seis derrotas e três empates, mas eu tenho medo disso, ai meu Deus do céu, os comandados de Thiago Carpini tem a faca e o queijo na mão para vencer e convencer diante do torcedor, gente, eu estou com medo disso que vocês não fazem ideia, o Rafa Lucas libera o Furzap, o Furzapzap, nossa, Furzapzap é bom, André Miranda, é aquele ditado, o barato sai caro, pagaram para tirar de lá, pagam para estar lá hoje e vão ter que pagar a rescisão, aí vai ter que pagar caro para trazer alguém, sai mais caro o molho que o peixe, né, André, essa é a verdade, o Bruxozinho 10, ou Bruxozinho 10, né, o Carpini está virando um Rogério Senni, a culpa nunca é dele, tem muita gente falando isso e olha, estou começando a achar que é isso também, viu, meu amigo, estou começando a achar, um abraço para o Felipe, Gustavo Felipe, quarta-feira deve massacrar o trabalho do Carpini, o time do Cobressal é ruim e o São Paulo deve vencer com tranquilidade, e se não vencer com tranquilidade, essa é a pergunta, Tampico, um abraço, o Carpini não caiu porque se ele for demitido, ele vai, ele vai sair junto, por isso, ele não saiu ainda, então, o Muricy, né, tem esse pensamento também, o Maurinho Lego, falando sério, o principal problema do Carpini é ser refém de panela, pode trazer outro treinador bom, mas se não tiver pulso firme, ele vai ser derrubado pela panela, caramba, e eu achei que com a saída do Reinaldo, a gente não teria mais esse problema de panela, né, não teria mais esse problema de panela, mas, pelo jeito, né, pelo jeito, não é o que acontece, não é o que acontece, a saída fala aqui, ó, capaz do São Paulo ressuscitar o Cobressal, esse é o medo que eu tenho, eu não vou mentir, esse é o medo que eu tenho, do São Paulo ressuscitar o Cobressal, você acha que eu não fico pensando nisso? Você acha que eu não fico pensando nisso? Do São Paulo simplesmente chegar e o Cobressal ser, ressuscitar, ressurgido, São Paulo usar o desfibrilador no Cobressal, e o Cobressal voltar, meu Deus, ai, o Alan Christian, tchau, Muricy, vai com Deus, o Ronaldo, não é isso que eu estou falando, ah, eles estão conversando aqui, o Alexandre Limão, com, no 4-3-3, com, com dois pontas rápidos, amassa o Cobressal, porém, ele insiste no 4-2-4, quando esse 4-2-4, ah, esse 4-2-4, esse 4-2-4, o tão famoso e famigerado 4-2-4, não é? Impressionante, impressionante, o que esse 4-2-4, tem feito com o torcedor do São Paulo, o Rafa Lucas, espero que as vaias façam a demissão do Carpino acontecer, e vai ter gente que vai criticar ainda se vaiar, duas coisas não se, duas coisas não se economiza, técnico e goleiro, olha o Abel, quantos caras pagaram para segurar, mas tem resultado, exatamente, esse ponto é interessante, quem mais está por aqui? O Manuel, bom dia meu querido, tamo junto, o Naib Bukele, um abraço para você, fora Carpini, e fora Muricy, o Tiago Batista, fala Tiago, tem que macetar na quarta-feira, e depois mandar o pinguim do Batman 2.0 embora, Paulo Roberto, também acho que a panela predomina no São Paulo, está ficando claro, Lucas Martins, o Rogério Senna tem convicções, zoadas, mas tem, já o Carpini não tem nada, então a culpa vai ser de todos mesmo, pois ele não tem nada a oferecer, como cobrar ele? Então, mas você lembra na coletiva, Lucão, quando ele chegou, de apresentação, eu gosto da bola próxima, futebol rápido, posse de bola, aquela coisa, é, vou te contar, aquela coisa toda, e, simplesmente, as coisas seguem, né, do jeito que ele não falou, as coisas acontecem do jeito que ele não falou, e é isso que eu fico pensando, é isso que eu fico imaginando, por quê? Olha, o São Paulo não é o time que o Carpini ilustrou na sua chegada, o Carpini falou uma coisa na sua chegada, e está fazendo outra completamente diferente, completamente diferente, um abraço para o nosso Rafa Lucas, o Cobressal vai ser ressuscitado pelo São Paulo, Alguém acha que o Cobressal é pior que o Novo Horizontino? Ah, eu acho, hein, o Tiago Batista deixa a rainha da Inglaterra sair junto com ele, olha, só o pessoal pegando no pé do município, hein, ó, o Japa aqui, meteu um superchat, irmão, amanhã estou na área, igual o Varme, eita, valeu, Japa, meteu aquele superchat aqui para a gente, tem que trazer o Lucas, o Luiz Castro, é, mas ainda não tem nada confirmado lá, viu, ó, superchat do Japa, valeu, meu querido, sempre ajudando a gente de qualquer forma, né, Japa, você é o cara, viu, mas eu lembro a vocês que não tem nada certo lá não, viu, dessa demissão, é zum, 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 tá, é zum, 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 vamos ver o que acontece até o final aí, vamos ver o que acontece até o final, até porque, olha, vamos aguardar, vamos aguardar essa história do Luiz Castro, o Eduardo, o Zoom, o São Paulo tem histórico de levantar defuntos, ama perder para os Lanternas, espera estar errado, eu também, o Diego Santos, é verdade, no primeiro jogo da Libertadores, o São Paulo perdeu dinheiro com a derrota, perdeu, não valia um milhão, hoje está difícil, acabei o segundo, perdeu um milhão e seiscentos, cada vitória, cada vitória tem dinheiro, né, na conta, mas, não do São Paulo, o Pedro SPFC, um abraço, Pedro, infelizmente, os caras vão salvar o trampo do Carpini, Pedro, um abraço, bom dia, Fusaca, estamos juntos, o Muricy está se achando muito, o Eduardo fala, Carpini sempre diz, tenho minhas convicções, e não vou mudar, então, até tem, mas, mas vai saber, né, eu vi que ele não está conseguindo implementar as suas convicções, não está conseguindo implementar o seu estilo de jogo, é difícil, né, é difícil pensar assim, né, meu Deus, o Pietro, um abraço, estamos juntos, Jeremias, uma das piores coisas que o Carpini fez, foi não dar chance para os moleques da baixa. Davi Serafim, um abraço, meu querido, eu fico pensando, por que não, por que não dar chance para os garotos da base, Levi, um abraço, meu querido, estamos juntos, Hércules Oliveira, também com a gente, o Hércules falou que, roubaram o Santos ontem, na cara larga, Sidmar, bom dia, meu amigo, esse ano vai ser terrível, para nós São Paulinos, com esse Carpini, eu acho o Carpini, mas muito fraco, que todos os treinadores, eu também, ó, ele pode dar uma reviravolta aí, mas, ai, ai, viu, não duvide, se o nosso possante, é, Carpini, dá uma volta por cima aí, é, 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 ai, 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 viu, ai, ai, eu honestamente, estou querendo, estou querendo, estou querendo, eu, estou querendo, estou querendo, que o Carpini, é, possa começar, dar a volta por cima, estou querendo, mas, honestamente, eu estou achando, eu estou achando, muito difícil, muito difícil, mesmo, por enquanto, isso acontecer, eu não vejo nada, que fale, olha, o Carpini, pode dar a volta por cima, por mais que seja, o Cobressal, por mais que seja, o Cobressal, Daniel Duarte, um abraço, meu querido, a diretoria, conseguiu fazer a torcida, torcer para o São Paulo, perder na Libertadores, olha só, o Seifador, eu assisti o jogo do Cobressal, se entrar de salto alto, vai ter surpresa, o jogo terminou, mais três argentinos do Cobressal, meu Deus, aí é difícil, se tem medo do Cobressal, aí para o baile, manda o Sanfoneiro embora, tem medo do Cobressal, para o baile, manda o Sanfoneiro embora, aí não dá, tem medo do Cobressal, meu Deus, o Eder Bruno, expectativa zero, o Ian Wittke, não acredito, mas, se ele tirasse o Wellington, e o Diego Costa e o Alisson, já seria um bom início, mas, sabe que isso, não há de acontecer, nesse momento, não há de acontecer, nesse momento, não é? Enfim, deixa eu ver quem mais, está por aqui, o nosso Paulo Barreto, não confio no Jorge, não cola, mas ele está falando, que o Muricy, fica independente, do treinador cair, na verdade, eu vi um vídeo, que ele falou, que o, a diretoria, está convencendo, o Muricy, a ficar, se o Carpini, for demitido, é isso que, é? O Lítio, eu falo aqui, se o Carpini, não caiu até agora, se ganhar de 1x0, jogando mal, ele ganha respaldo, até o último jogo, da Libertadores, caramba, o Tiago Batista, o Gão da Massa, está semi-volverinho, cara, está complicado, eu não estou conseguindo, achar tempo, para cortar o cabelo, vocês acreditam, é loucura, que eu estou falando, eu não estou achando tempo, eu estou me incomodando, com o cabelo, agora está grande demais, eu já estou me incomodando, eu não estou achando tempo, para cortar o cabelo, bicho, de verdade, de verdade mesmo, o Alexandre Irmão, mais like, para o nosso amigo, galera, senta o dedo no like, viu, passamos dos 100 likes, aí quem puder, vamos buscar aí, 110, 120, conto com o apoio, de vocês, tá bom, o Cidevaldo Rodrigues, bom dia, fora Carpini, o Maurinho Lego, note, o time do Santos, bateu de frente, com o Suíno, iria vencer o campeonato, se o sistema, não prejudicasse o Suíno, treinador bom, tira potencial de jogador, concordo, perfeito, concordo contigo, concordo contigo, temos, aqui ó, temos um ponto, que eu concordo, e eu penso a mesma coisa, a culpa não é do Carpini, diz o nosso Maurício Oliveira, é de quem foi atrás dele, para contratar, não foi ele, que foi atrás do São Paulo, isso eu também concordo, o Carpini não foi lá, viu, vocês estão aceitando com o Rico, não, isso ele não fez, isso ele não fez, não é mesmo, então, é, super tranks, like, 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 meus irmãos, quem está com a gente, é o Michel Fernandes, cinco contos, meu querido, um abraço, você é o cara, Fusar Ká, o lateral está no banco, Moreira, o lateral está no banco, Moreira, é titular, outro melhor técnico para o São Paulo, Mancini, não tem outro, o Carpini vai levar, vai levar a maior deste ano, cara, o Moreira, o Moreira ainda está lesionado, não está? Ele não está voltando, se não me engano, e o Mancini, é aquele negócio, o Mancini melhor do que o, caramba, ó, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou fazer um negócio aqui, o Mancini, que foi campeão estadual, o Mancini é campeão cearense, com o Ceará, não é mesmo? Não precisa lembrar disso daí, Mancini é campeão cearense com o Ceará, mas eu vou fazer um negócio aqui, e eu queria muito saber de vocês, mas para isso, eu vou fazer da melhor forma possível, né, e vocês vão, vão colocar aí, se sim ou se não, tá bom? Se sim ou se não, não, peraí, salvar, é só aqui, é só nessa live, para o, para o rapaz que faz a live, montar uma enquete ao vivo, na comunidade, calma, eu vou fazer, eu vou fazer uma, uma, uma situação aqui, deixa eu ver, cadê, 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 eu vou fazer um negócio aqui, vocês vão ficar louco comigo, vocês vão ficar louco comigo, vocês vão ficar louco, porque é o seguinte, porque é o seguinte, porque é o seguinte, porque é o seguinte, aqui, é já que diz, quem sabe faz ao vivo, Rai Ramos, meu Deus do céu, Rai Ramos foi campeão cearense, meu Deus do céu, o tal da Rai Ramos foi campeão cearense, Ai, meu Deus do céu, roubaram meu fusquinha, campeão cearense, o nosso glorioso, o nosso glorioso, é, 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 ai, meu Deus, por quê? Por quê, viu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É, a gente tem que ver o Rai Ramos campeão, o Luan foi campeão lá no Vitória, gente, o Luan foi campeão lá no Vitória, um abraço pro Tony Marcos, Felipão sem bigode, tá a cara da Sônia, que isso, Iago Moreira, eu iria a quarta com Rafael, Alan, Alan Franca, Arboledo e Ferrares, três zagueiros, Pablo Maia, Bobadilha, Igor Vinícius, Rames, Galopo, André e Calé, só tem que ver quem que ia jogar na ala esquerda aí, né? Ficou sem ala esquerda aí, meu querido, tá sem o ala esquerda aí, é, mas é um bom time, é um bom time, o Jota tá com a gente, Ricardo, Ricardo, Welbergen, um abraço, o Tampico subiu o dia já, Mancini não, meu Deus, meu Deus, hein, meu Deus, vai gastar dinheiro com um treinador decente, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ó o Japa, Rai Ramos, campeão cearense, Caio Paulista, campeão paulista, Luan, campeão baiano, cês tão achando o quê, viu? Cês tão achando o quê? Tá fácil a vida do torcedor do São Paulo? Nada! Não está nada fácil a vida do torcedor do São Paulo Futebol Clube, essa é a realidade, viu? Essa é a realidade, não está nada fácil a vida do treinador, do torcedor do São Paulo Futebol Clube, né? Ó, ai, ai, eu quero só ver, eu quero só ver, o que vocês, o que vocês vão votar, eu honestamente, eu quero só ver, eu quero só ver, o que vocês vão votar, vamos lá, eu não me aguento, eu não me aguento, tá quase pronta aqui a enquete, tá? Não vai ser aqui no nosso YouTube, né? Não vai ser aqui no YouTube, vai ser no YouTube, mas não vai ser nessa live, né? Não vai ser aqui nessa live, mas eu quero, eu quero colocar vocês aqui, num universo paralelo, e pedir pra vocês irem lá votarem, tá bom? Vou pedir pra vocês irem lá votarem, qual seria a melhor escolha para o São Paulo no restante da temporada entre esses. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, gente, calma aí, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom. Vamos lá, vai ficar bom. Calma, calma. Calma, calma, vai ficar bom. Presta atenção, presta atenção, que a gente faz zoeira aqui, e também às vezes faz coisa séria, mas a maioria das vezes, é zoeira séria. Vou colocar, vou colocar, ó, ó, vamos lá, eu quero ver qual é o tamanho, qual é o tamanho da situação. eu vou colocar aqui no chat para vocês, para vocês irem lá, está tanto no Fusarca Tricolor, quanto no Japa Tricolor, tá aí, e para quem está na Twitch, no YouTube, enfim, um abraço para toda essa galera que está chegando aqui, galera, forte abraço para todos vocês, muito obrigado, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, sejam todos muito bem-vindos ao Fusarca e Japa Tricolor, tá bom? E olha só o que a gente aprontou aqui, lá na comunidade do nosso YouTube, tá bom? Olha o que a gente aprontou lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar, para vocês verem, vou colocar para vocês verem, depois vocês vão votando lá, depois vocês vão votando lá, porque eu quero, é, colocar aqui vocês nessa, viu? Vamos lá, aqui, qual seria a melhor escolha para o São Paulo, no restante da temporada, entre esses? manter o Carpini, Lisca Doido que está sem clube, o Jorge Castilho do Maringá Futebol Clube, finaliza do Campeonato Paranaense, ou o Wagner Mancini, campeão cearense pelo Ceará? Quero ver o que vocês escolheriam, o link está aí, e coloca os seus votos aí, eu queria muito saber, porque não é possível, que o Carpini vai ficar atrás desses três, eu não, honestamente, eu queria saber, se vocês, fariam essa escolha, quem não, não, tem que escolher alguém, tem que escolher um desses quatro aí, vocês querem só treinador, bom? Ah, vocês querem, vocês são bonitinhos, vocês querem Mourinho, vocês querem Luiz Castro, vocês querem Pedro Martins, vocês querem Zubeu Dia, não, vamos de treinador ruim, ruim não, mas emergente aí, né, treinadores que são destaques aí, nos seus estados, vamos lá, quero só saber, quero só ver, lembra que nós não tem dinheiro, lembra que nós não tem dinheiro, né, lembra que nós não tem dinheiro, hein, e lembra que só desses três aí, dos três que são opção, só o Liscadoio tá sem clube, só o Liscadoio tá sem clube, viu, eu nem escolheria um ano sabático, o Dom, um abraço pra você, o Rodrigo Maldonado, quanto mais barato pra diretoria, melhor, então é o Liscadoio, né, o Hugo já percebeu todo o jogo importante do Palmeiras, Rafael Claus sempre, ai, 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 viu, ai, 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 viu, votei lá na, boa, boa, Fernando, o Ronaldão, quem é o, é o treinador do Maringá Futebol Clube, tipo, vou falar, vou falar uma coisa pra vocês, desses quatro, vou falar besteira pra vocês aqui, muito bem besta, muito bem besta, desses quatro, ele é o melhor, viu, com toda certeza, com toda certeza, ele é o melhor, olha, vocês quer, vocês quer ter time, quer ter time ofensivo, olha, eu teria, eu teria pego, entre o Carpini e o Castilho, eu tinha pego o Castilho, e eu falei isso, inclusive, em alguns programas, na, 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 honestamente, enfim, ceifador sinistro, Paulo Barreto, com a gente, Edilson Endo, Hermínio Cassano, bom dia, o Marcos Manante, tamo junto, Capinha, Capinha, um abraço pra você, o Pedro Gustavo, também com a gente, Jessé Rock, votado, valeu, essa galera que tá chegando, muito obrigado pela sua audiência, meus queridos, vocês sabem que é chegada a hora, né, vocês sabem que é chegada a hora, até, o Júlio César, até minha mãe, sabe, não, Diego Bosta não dá, o pessoal tá bravo aqui com o Diego Costa, ó, vou fazer o seguinte, a votação segue lá no nosso, na nossa comunidade, tá bom, a gente, vai pedindo, pra você que tá chegando, vai deixando o like, vai se inscrevendo no canal, tanto no canal do Fusac, quanto no canal do Japa Tricolor, Sônia, um abraço pra você, Sônia Marcelo, o Fusac, agarfaram o Santos, vão meter a mão no peixe, mas ó, uma coisa eu digo pra vocês, vambora, pro nosso boião, pro nosso time do Catar, pro almoçar, daqui a pouquinho a gente tem que, ó, zoom, também pra outras, outras situações, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazendo informações, informações ao longo do dia, acompanha aqui o nosso canal, tanto na aba comunidades, quanto no shorts, também a gente sempre traz imagem de treinamento, informação, essas coisas, Prieto, um abraço pra você, eu volto amanhã, o Japa diz que vem amanhã também, viu, a Laurinha falou que voltou também, um abraço, Rodrigo Maldonado, gente, muito obrigado, hora do boião, Supertrane, hora do boião, hein, vamos que vamos, né, vamos que vamos, que é saco vazio, não para em pé, meus queridos, obrigado, sempre uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, falar sobre o São Paulo, falar sobre futebol, por mais que seja, de uma forma às vezes, um pouco mais iludida, ou um pouco mais, é, não profissional, como muita gente, né, mas a gente tenta trazer, na melhor forma possível, tá bom? Amanhã a gente está de volta, com muito mais, deixa o like, se inscreva no nosso canal, forte abraço, valeu demais, e tchau!